Não acredito que finalmente tirei meu aparelho! Ai meu Deus, sorriso metálico, do que vamos te chamar se não usar mais aparelho? Só sorriso? Você tá certa? Sem um aparelho, quem sou eu? Me ajuda, Maria! Tô de volta, baby! Chama o dentista, a mamãe precisa de metal fresco na boca!